Olá, eu sou a professora Jussara Ferreira e uma história eu vou contar. A história de hoje é o gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e foi para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez gareta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, ficou doente e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido, ele brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e comeu canja. Era uma vez um gato marrom, encontrou a gatinha e fez ron ron. Era uma vez um gato rosa, ele comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, ele era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco, ele era tão sapeca que pulou no barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Eu gostei muito, quis compartilhar com vocês. Esse recurso foi a minha colega de sala que me emprestou, mas eu vou estar fazendo aí um caminho, vou estar ensinando passo a passo. Se você gostou, deixe o joinha, se inscreva aqui no meu canal se não é inscrito, que é que sempre tem contação de histórias, planos de aula, muitas coisas legais para os professores da educação infantil. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!